A mais de 70 pessoas morreram no final de agosto no incêndio que envolveu o chamado edifício sequestrado. Habitações deixadas vazias e abandonadas na década de 1990, quantas empresas deixaram o centro da cidade de Joanesburgo, em direção aos subúrbios ricos. Autoridades habitacionais dizem que os sindicatos do crime assumiram logo o controle das moradias, às vezes com escrituras habitacionais fraudulentas que usam para cobrar aluguel de moradores desavisados, que pagam ou são expulsos. De acordo com estatísticas governamentais, milhares de pessoas vivem nestes edifícios de toda a cidade. Com pouco acesso a água potável, eletricidade e canalização, no meio de uma crise de habitação a preços acessíveis, e embora os sindicatos criminosos estejam frequentemente ligados a edifícios sequestrados, a situação por vezes é mais complicada. Em alguns casos, a propriedade legal da habitação está em questão. O residente do centro da cidade, Lisulet-Andloub, e os seus vizinhos, acordam que os tribunais pronunciem sobre uma disputa que já dura há anos, sobre a propriedade do edifício onde vivem. Entretanto, um tribunal ordenou a suspensão do pagamento das rendas, embora os residentes devam continuar a pagar pelos serviços, enquanto o julgamento final estiver pendente. Temos mais de duas pessoas afirmando ser donas do lugar. Temos que juntar o dinheiro como comunidade e comprar tudo o que tiver que ser comprado. E consertamos algumas coisas, como o encanamento que fazemos nós mesmos, a limpeza que fazemos nós mesmos, enquanto esperamos pelos tribunais. A cidade de Joanesburgo afirma ter intervido nos últimos anos para enfrentar o desafio dos edifícios sequestrados e planeia adquirir edifícios cujos proprietários não sejam rastreáveis. Mas para Freda Amotswan, que vive no edifício ocupado ilegalmente, que se acredita ser propriedade da cidade, as promessas políticas parecem vazias. Os moradores dizem que estão sem água encanada desde maio de 2022 e precisam contar com uma boca de incêndio para as suas necessidades de água. Desde o ano passado, depois que pegamos o problema da água, desde então eles nunca mais vêm consertar nada. Ficam nos prometendo. Especialistas dizem que uma crise imobiliária está por trás das condições de vida precárias. Os espaços em que vivem milhares de residentes dos centros das cidades emergem de uma crise habitacional urbana. Muitas famílias de baixos rendimentos são forçadas a viver em condições muito precárias ou ilegalmente, e daí resulta a criminalidade e exploração. Sifis Uzume é tesoureiro da Inner City Federation, uma coligação de inquilinos e ocupantes ilegais. Ele diz que os políticos não estão a ouvir os seus pedidos de ajuda. Mesmo se você quiser ir ao escritório deles, eles não permitirão que vá falar com eles. Mas se houver uma tragédia como esta, é onde os vai ver. Mas depois de acontecer uma tragédia. No rescaldo do devastador incêndio de agosto, um porta-voz da cidade disse que as autoridades municipais, provinciais e nacionais têm se reunido para resolver a crise habitacional e encontrar uma forma de melhorar as condições de vida dos residentes adentro da cidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.